Eu te amei demais Perdeu a morar Achou que eu ia sofrer nesse mal E tocar em boca, de cama em cama Procura, loucura, só que ninguém te ama Pra ser respeito, perdeu a morar E hoje eu fiz sem fim de mim, amor Só te tchau Canta comigo, óbvio simples, que é claro Agora você pode acompanhar o Pancadão GD, só no nosso canal no Youtube Inscreva-se já Eu te amei demais, eu te entendi demais Nessa história só tem que ouvir Mas se não volto atrás, eu vou ficar em paz Eu sabendo que você está aí De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Pra ser respeito, perdeu a morar Achei que eu ia sofrer, mas se deu mal De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Pra ser respeito, perdeu a morar E hoje eu fiz sem fim de mim, amor Só que ninguém te ama E hoje eu fiz sem fim de mim, amor É uma sorte, tá E hoje eu fiz sem fim de mim, amor É uma sorte, tá Obrigado.